Fala galera, beleza? Aqui é o Fran trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez de Call of Duty Advanced Warfighter. Aqui estamos no Stand de Tiro. Pra quem não sabe, acessar é só você vir em criar uma classe e apertar o Start aqui. No caso no Xbox One, ou no, provavelmente também no Playstation 4, deve ser semelhantemente. É, daí aqui você pode testar a sua arma. Você pode vir aqui, eles ativam algumas coisas aqui, tipo, pá, pode ver que eu tô bem ruim, né? Não consegui destruir um alvo aqui, né? Deixa eu ver. Aí, eles têm a resistência, eles não têm uma resistência comum na campanha, eles têm uma resistência de um personagem online, né? Como se eu estivesse jogando o Multiplayer. Por isso que é mais dificinho. Bom, beleza. Eu tô aqui, na verdade, pra mostrar uma, pra mim, uma das melhores classes do jogo, que é a AK-12. É, ela, assim, ela é muito boa, cara. O recuo dela é muito baixo. É, o dano dela é bem alto. Ela é muito fácil de se mirar com ela sem a mira. Sem você precisar colocar uma mira laser, ou, ou qualquer outra mira de precisão. Assim, é menos que você goste de jogar, assim, mesmo com essas miras. Ao contrário, ela é boa. Eu vou mostrar pra vocês como que ela está. Eu coloquei nela a empunhadura frontal. Pra diminuir o coice, como sou bem ruim de mira, ela é ótima. Mas, se você prefere uma sacada mais rápida, a empunhadura de sacada rápida vai ser bom. Mas, vai diminuir sua precisão. Eu recomendo pra quem gosta de correr mirando, a coronha. Eu não abri ainda. Eu tenho que matar mais seis com tiro livre. Não é tão difícil, é que eu não tenha tentado. É, eu uso o silenciador, que ele, apesar de sua precisão, ele o recuo. Eu também acho que ele diminui, assim, eu prefiro. Parece que me dá mais precisão, apesar de ele falar que diminui. E o microfone... Diminui na questão que o tiro, quanto mais longe, menos dano vai tirar, né. É, é nisso que diminui. E eu uso o microfone parabólico. Ele anula as armas que estão usando o silenciador. Quando você tá no mapa, ele mostra uma pequena ondinha, assim. Eu vou colocar a imagem pra vocês verem no vídeo. E eu uso esses três, basicamente. Pra mim, são os melhores. Mas quem quiser uma mira, ó. Tem várias aqui. Eu não gosto de usar mira com AK. Eu só... Eu gostaria de usar mira laser. Mas eu tô me dando muito bem com isso. Então eu vou deixar a mira laser por último. Mas pra quem quiser, é... Tirar... É... Liberar a coronha e precisa matar no tiro livre. Use a mira laser. Ajuda muito, cara. Não é que nem o Black Ops 2. Eu gosto que é mais fácil matar com tiro livre. Aqui eu tô tendo bastante dificuldade. Eu tô usando uma faca de combate. Aqui nos perks, aqui. Eu tô usando até os dentes. Pra mim poder usar a faca de combate. Sede de vantagem 1. No... Sede e o atirador primário. Que é pra dar mais um acessório. Aqui pra minha AK-12. No vantagem 1, eu tô usando... É... Sem alarde. Invisível avantes. Musições astreadoras. Quem gosta de correr muito, usa esse. Mas eu recomendo esse daqui. Ele é muito bom. É... Daí aqui você pode usar outro. Eu não liberei um assim mais interessante. Então, eu não coloquei ainda. Eu tenho que colocar aqui. Não sei porque eu não coloquei. Aliás, eu vou colocar... É... Esse daqui é um de mais rápido. E aqui eu tenho que remover um. Tá? Por isso que eu vou deixar ele fora. No vantagem 2, eu uso periférico. Aumenta a cobertura do minimapa. Elimina inimigos sem exibir a localização da morte. Pra mim, isso é perfeito, cara. Te ajuda muito. Muito deixa lá... A caveirinha lá que te ajuda a buscar os caras. E aqui... Tenacidade. Leve... Recue menos ao levar tiro. Eu prefiro esse. Eu poderia usar... A supleção de explosão. Que ali deixa você invisível no minimapa. Quando realiza movimentos exo. Tipo... Você pula. Ou dá aquela arrastadinha pro lado. Pra trás. Mas... Como eu não uso tanto. Então... Eu prefiro ter na cidade. Mas... O melhor é esse. O oportunista. Principalmente pra K12. Eu não abri ainda. Quero abrir o que eu mais quero abrir, na verdade. E ele... Te ajuda a pegar as munições que estão no chão. É ótimo. É perfeito. Então, use ele. Habilidades. Eu não estou usando nenhuma. Entendeu? Nada, nada. Nada mesmo. Não uso bomba. Prefiro continuar assim. Série de pontos. Tô usando vent. Torre remota. Eu tô usando a torre remota. Mas eu... Talvez eu mude. Não sei ainda. Eu tô pensando em qual. Porque... Ela não é tão assim efetiva que nem no Black Ops 2 e no Ghost. Ela não... Parece que ela não mata tanto. Então... Não sei. Eu tô usando esse goleiro. Eu só peguei uma vez. É legal. Por enquanto eu vou usando ele. Que é bem menos ponto que o Harbour. Que eu não tô conseguindo tirar partidas tão boas com... Nesse Call of Duty. Ainda tô pegando um jeito. Mas eu tô começando a melhorar. Aos poucos a gente melhora aqui, né? Aos poucos. E outra dica também que... A galera tá usando. É de você recarregar rápido. Se você atirar aqui. Você pode ver. E recarregar. Ele tem um tempo. Beleza. Sua munição continua. Mas se você usar aqui. E apertar duas vezes o X. Ou duas vezes o quadrado. Pra recarregar. Ele recarrega muito mais rápido. Só que daí você perde o pente. Ele não guarda o pente. O que seria o correto, né? De verdade. Não tem como você fazer isso, né? Mas... Beleza. Pode ver. Ele guarda o pente. Daí aqui. Duas vezes ele... Só que ele recarrega muito rápido. Tem uma situação de emergência. Você vê alguém bem na sua frente. Sua munição tá abaixo. Você sabe que não vai conseguir. É a melhor opção. Bom, galera. Eu tô aqui pra mostrar esse... Essa arma. No próximo vídeo eu vou mostrar uma outra arma que eu uso muito. Que eu acho bom também. E... Vou ficando por aqui. Então... Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!